Em vozes passos, vem do seu lugar, ele vai pousar Vem no dor, amor, vencente, vem medos entre dentes Ele vai, ele vai pousar Vem no dor, amor, vencente, vem medos entre dentes Em vozes passos, vem do seu lugar, ele vai pousar Vem no dor, amor, vencente, vem medos entre dentes Ele vai, ele vai pousar Vem no dor, amor, vencente, vem medos entre dentes Vem no dor, amor, vencente, 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 vem no dor, 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 vencente, vem no